Agora vamos falar do contrato. O contrato é muito importante, tá certo? Então, eu não sei se vocês lembram, mas a ideia básica quando você trabalha com componente é que você vai tentar fazer esse tipo de interface em pivô. Então, você vai tentar pensar alguns componentes que eles sejam independentes de uma implementação específica. Você vai pensar eles genericamente, certo? E aí, você vai usar essa interface aqui do meio do caminho, onde, na verdade, eu poderia ter clientes, eu poderia trocar o cliente e ele aceitaria, e do lado de lá eu poderia trocar o provedor. É como se, por exemplo, eu definisse um componente baseado na funcionalidade. Ah, eu quero um componente que faça acesso aos dados. Mas pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo, pode ser não sei o quê. Porque aí eu crio uma interface em pivô e eu posso trocar o cara que proveu o serviço e quem está do lado de cá não vai saber quem é o cara que prestou esse serviço. Tudo bem? A gente vai progredindo nesse conceito, porque isso ainda exige várias coisas na framework de componente. Mas todo mundo entendeu essa parte aí? Então, é por isso que na aula passada e na aula retrasada, a gente enfatizou tanto a história de você depender das abstrações, e esse é um outro princípio, tá? E não das concretizações, tá? Não é mais um princípio. E tem um princípio que é muito famoso, chamado Luskog Substitution Principle. A ideia básica é que, imagina que você tem... Isso serve não só pra componente, mas a gente vai aplicar pra componente. Imagina que você tem o objeto O1, certo? E O2 é um subtipo de O1, certo? Se for possível substituir O1 por O2 no programa P, sem que P altere seu comportamento, então eu estou respeitando o Luskog Substitution Principle. Que na orientação ao objeto, tem a noção de subtipo. Mas, aqui, a gente não tem a noção de subtipo. O que a gente faz é... A gente imagina que o tipo é como se fosse a interface. Então, a interface é como se fosse o tipo geral. Que diz assim, e é isso que eu estou esperando. Se você puder colocar o componente A, o componente B, o componente C, que atendam a essa interface e todos eles se comportarem da mesma maneira, então eu tenho o Substitution Principle. Tá certo? Tudo bem? Então, agora, essa tarefa, ela é uma tarefa mais avançada, mais complexa. Tá certo? E vai levar... Você vai ter que pensar o seguinte, a biblioteca que vocês receberam, será que você pode pegar componentes desses e dizer assim, olha, esse com esse, eu consigo criar uma interface só que atende aos dois. Certo? Será que você consegue melhorar o que eu fiz? Ah, que legal, hein? Aí você vem dar aula aqui no meu lugar. Assim, é sério. Na verdade, propositalmente, tem interfaces aí que não estão generalizadas e que poderiam ser. Então, eu quero que vocês olhem e refletem e dizem, não, esse professor esqueceu alguma coisa aqui e tem um jeito de melhorar. Tá certo? Tentem pensar como vocês fariam isso. Então, a tarefa 3 é essa aqui, identificar os componentes da biblioteca que podem ter interfaces comuns, modificar, minimizar e simplificar o uso dessas interfaces. Tá certo? Bom, o que que vocês fizeram? Hã? Quais foram, o que que, quais foram as coisas que vocês fizeram aqui? Diz aí. Hã? Eu tirei a icon do producer e transformei tudo em instâncias. Muito bem. Como é teu nome? Pedro. Pedro. Sensacional. Sensacional. Palmas para o Pedro. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer mais? Tem mais. Dá para fazer mais coisas. O que que o Pedro fez? O Pedro fez o seguinte. Vocês estão vendo o que a gente tem? Column e instance. Tá certo? Qual a diferença entre column e instance? Column é a mesma coisa que o instance, só que vem ser a tabela inteira e uma coluna só. Mas será que eu conseguiria pensar que uma coluna de uma tabela também é uma tabela de uma coluna? Entendeu? Não? Se eu recordo só uma coluna da tabela, não pode ser uma tabela? Porque só tem uma coluna. Não pode? Então, é isso que a gente faz aqui. Certo? Se você imaginar, então, que column é a mesma coisa que instance, você pode trocar. Onde tem column, você vai colocar sempre instance. Certo? Então, o data source produz instance. O projection recebe instance e gera instance. Fica mais fácil. Recebe instance, gera instance. Tá certo? O selection recebe instance, gera instance. Esse eu não precisava mudar porque já estava assim. Tá? O chart recebe instance. E o console também. E o console tinha duas interfaces. Agora só tem uma, porque ele só recebe instance. Então, fica tudo em torno do mesmo conceito que é o conceito de instância. Tá? Isso vai ajudar a fazer o que eu vou mostrar depois. Se chama pipe and filter. Tá? E aí, eu ainda conseguiria forçar um pouco a amizade, se eu quiser. E onde tem console update, eu poderia botar iRUN. Pra ter o iRUN nos dois. Então, é a ideia de tentar criar essa padronização e componentes, não é? Por trás disso. Na verdade, esse tipo de modificação, ele requer uma ideia de arquitetura de software. E eu vou explicar como é que eu visualizei essa modificação. O que é uma arquitetura de software? Você tem que imaginar que quando você desenvolve um componente ou um conjunto de componentes, e isso, talvez alguém tenha tido dificuldade em fazer essa generalização, porque, na verdade, por trás da generalização, tem a ideia de que ela tem que estar dentro de um contexto maior. Vamos lembrar do shopping center. Tá certo? Você chega lá no shopping center e diz assim, Bom, como é que você quer padronizar as entradas do shopping? Vamos padronizar a entrada do shopping, né? Ah, mas o shopping é todo terra, tem vários andares? Não sei ainda. Mas vamos padronizar. Ah, mas o shopping é feito pra quantas pessoas? Não sei ainda. Então, na verdade, não pode. Você tem que primeiro pensar em que arquitetura você está. E dentro dessa arquitetura, você tem que pensar no software. Então, a área de arquitetura de software é uma área que tem crescido muito, né? Você vai tratar das grandes estruturas do sistema. Então, você vai pensar na parte maior, certo? E você abstrai algoritmos, implementação, e componente é ótimo para isso, porque você está pensando em caixinhas que você vai encaixar, né? E você se concentra na interação entre esses elementos. São caixas pretas. Vocês vão ver que, conceitualmente, a arquitetura de software começou a se aproximar dos componentes, tá? Então, a ideia da arquitetura de software é que você vai estudar, você vai trabalhar na organização fundamental do sistema, que vai ser personificado pelos componentes e relacionamentos entre si. A palavra componente aqui, para o pessoal de arquitetura, não é exatamente a mesma coisa que componente de software, tá certo? Eles usam a palavra componente num contexto um pouco diferente, tá? Mas depois a gente vai fazer uma espécie de alinhamento dos dois, tá? Então, as últimas tendências de definir arquitetura pensam em componentes que se relacionam e princípios que guiam o projeto e a evolução, tá? Aí surge a ideia de estilo arquitetural. O que é o estilo arquitetural? Você começa a ver vários sistemas que seguem mais ou menos os mesmos princípios e você diz assim, que tal a gente dar um nome para esse tipo de organização? Porque outras pessoas podem entender por que essa organização é legal, por que ela é importante reusar essa organização, a estrutura toda, tá certo? Então, a ideia, ela nasce do conceito antigo, lá de 76, que se chama Famílias de Programas, em que as pessoas começaram a olhar que certos conjuntos de programas tinham características comuns e podiam ser reusadas, podiam ser reaproveitadas, não é? Então, as similaridades apontam para esses padrões arquiteturais ou estilos arquiteturais. Então, o padrão vai ser justamente isso, a descrição dos tipos de elementos, as relações que eles podem ter e as restrições das relações que eles podem ter, tá? E aí, como se torna necessário documentar, como começou a se crescer a necessidade de documentar arquiteturas, começaram a surgir iniciativas de, por exemplo, como é que a gente pode representar essa arquitetura? Uma das iniciativas, ou um conjunto delas que é bem importante, representa a arquitetura como componentes e conectores. Notem, os componentes aqui não são os mesmos que a gente vem estudando até agora, tá certo? Mas dá para a gente alinhar um com o outro. Aqui, componente, a ideia de componente é um bloco que constitui uma parte da arquitetura. Não necessariamente segue os princípios de um componente de software, não necessariamente, tá certo? Mas, poderia, em alguns casos, tá? Então, para você entender o que é o estilo arquitetural, vamos falar de um caso específico, e aí você começa a entender como é que ele funciona. Por exemplo, existe uma arquitetura chamada Pipe & Filter. Já ouviu falar de Pipe & Filter? Não? A ideia de Pipe & Filter, ela é antiga. Quem trabalha com Linux, tem que conhecer o Pipe & Filter, tá certo? Porque ele surgiu ali, né? Quer dizer, eu não sei se surgiu ali, mas é muito popular no Linux. A ideia é que um módulo gera um negócio que faz uma coisa cujo resultado vai ser usado pelo próximo, que vai ser usado pelo próximo. Isso é familiar para vocês? É o que a gente estava fazendo agora, né? E é de propósito, todos esses exercícios que a gente fez aqui. Na verdade, você vai pensar no Pipe & Filter como entidades independentes que vão ter uma entrada e uma saída que elas não sabem o que é, mas seguem um padrão, certo? E vai ter uma especificação local. Cada uma delas faz uma tarefa, e aí você conecta elas para fazer alguma coisa, tá? O Filter é o caretinha, é o componente que vai fazer a ação de modificar os dados, seja ele qual for a ação, certo? Abregada, equipar, etc. E o Pipe é o cara que vai pegar o fluxo de entrada de um e jogar no fluxo de saída do outro. Então, por exemplo, no Linux, quando você dá dir barra B, tá certo? No diretório, você vai pegar, no HD você pega um filtro que vai pegar o diretório e vai jogar para o terminal. É assim que você representa. Se você fizer uma barra vertical, que a gente chama de Pipe, se fizer um Pipe, você está dizendo, pega a saída do Dima, abre e faz um sort. Então, ele vai pegar o diretório, vai jogar no sort, no sort regional, no terminal. É o que a gente estava fazendo aqui, basicamente, com componência, né? Só que o Linux está fazendo, né? E aí você pode, ah, procura uma palavra win dentro da lista dos arquivos, classificado. Aí você vai fazer essa brincadeira, né? É, e você pode fazer isso. E quem conhece Linux faz isso um monte, né? E Pipe, né? E tome ele Pipe, né? E você pode fazer Pipe, por exemplo, você empacota o negócio e comprime. Isso é comum no Linux, né? Você empacotar os arquivos e depois você comprime. Mas você pode, por exemplo, em sistemas empresariais, tem Pipe and Filtre que faz assim. Ah, eu gero um arquivo num formato XML lá, intermediário, e aí depois tem um outro cara que pega esse XML e transforma num PDF, por exemplo. Ou eu gero um HTML. Então você pode fazer Pipe and Filtre para fazer sistemas que vão pegando uma entrada e vão fazendo transformações até gerar a saída. Então qual é a vantagem disso? Você consegue reusar os pedaços. A gente não fez isso aqui, né? E você sai recombinando eles. É uma organização intuitiva. É fácil entender como você vai fazer um novo módulo no Pipe and Filtre. Eu preciso receber um negócio, fazer um negócio e tirar uma saída. E se a gente padronizar como a gente fez, né? É fácil de adicionar transformações. Então você pode criar uma nova. Por exemplo, se a gente padronizou o que é Instance Producer, eu sei que eu tenho que pegar um negócio que pega o Instance Producer e zero no Instance Producer. É basicamente isso. Então cada um vai agregando. Isso lembra muito o modelo relacional que vocês estudaram, né? Que as operações da álgebra, vocês estudaram já isso, né? Acabaram agora, não foi? Na álgebra relacional. Você sempre recebe uma tabela e gera uma tabela. Não é assim, é brincadeira? Não é assim. O Java, isso aqui eu vou passar rápido. É só o Java, ele tem uma ideia de Pipe and Filtre, que são os Streams. Você pode criar Streams dentro do Java e com isso sair conectando informações. Por exemplo, você tem lá um negócio que você pega um Print Writer, liga no Fire Writer. Então tem um cara que organiza o negócio, depois o outro que grava no arquivo. Você pode fazer isso dentro do Java. E várias linguagens têm esse conceito de Pipe and Filtre embutido na linguagem. Bom, a tarefa 4, na verdade, você não precisa fazer porque a gente já fez, de certa forma. Eu já respondi para vocês que é, né? Então, perdeu a graça, né? Então... É um negócio muito, né? E aí E aí